O homem vai... A teoria é não, homem cubo, como você pensa a falar? É de opinião. Passou para, homem, é sem... É por investir em Deus o povo. Comprou um teca de cinta, e ora é na besta classe, mas for escutureiro de bom homem. Não, pera o bom homem. Uma pergunta, eu diria que é claro... Se dá uma vida aqui... É comportação social, não? Eu diria que é uma pessoa, não poderia obter o seu próprio. É verdade? Nós falamos de comportação social de mim, e comportação social de nós demais. E se eu me perguntar, Carina Alta, etc. Claro, minha comportação social, personal, é que eu vou influenciar assim a tanto do dia sobre o outro lado? Ou se, em verdade, me dá a praticar a meditação, em verdade, o silêncio, e o que eu me despeço, eu vou cargar o pensamento de um puro. Então, eu desejo determinar minha comportação social, personal. Ojalá aportar depois um efeito positivo, igual ao demais. Claro. Assim está.